Vamos lá, forasteiro tibiano, ninja, antes de ir embora, eu tenho uma menina maneira, porém eu sempre fico querendo outras mina, namorar outras, você é moleque, você tem quantos anos forasteiro tibiano? Vamos lá, namorar outras, ficar com outras, o que eu devo fazer? O que você quiser, caramba, me forçar a ficar no relacionamento, porque é o melhor caminho, da onde, eu quero que você, quando a gente escuta o que a gente está falando, quando a gente escuta o que a gente está falando, fica mais claro, agora sou eu falando para você, olha as coisas que você está falando, ninja, eu tenho uma menina maneira, certo, porém, eu sempre fico querendo outras, namorar outras, ficar com outras, Primeiro lugar, muito obrigado e meus parabéns pela sinceridade, pelo compromisso com a verdade, pelo compromisso com a verdade e pela coragem de se expor normal assim, isso é zica, isso é atitude de malandro, zica, foda, parabéns, que Deus te abençoe por ter coragem de ser verdadeiro Eu sempre foda, eu sempre foda, eu sempre foda, eu sempre foda, eu sempre fico querendo outras, namorar outras, ficar com outras, forasteiro tibiano, o que você acha que eu, Douglas Yegas, devo fazer? Me forçar a ficar no relacionamento, porque é o melhor caminho Presta atenção na frase Aonde que qualquer coisa forçado é legal Ó, aí você já disse Me forçar fica Você não quer tá Aí o cara quer forçado Aonde que qualquer coisa forçado É legal Me explica Então você já tem aí a resposta E você falou A ficar no relacionamento Porque é o melhor caminho Quem falou Aonde é o melhor caminho Aonde que tá escrito Melhor caminho Melhor caminho Melhor caminho Aonde Aonde É você que faz o caminho É você que faz Aonde que é melhor O que é melhor pra um não é pro outro O que é melhor pra esse não é pra esse Então qual que tá certo Qual que tá errado Porra, mano Não viaja Não existe essa merda É o melhor barato Se é o que você quer Aí fica o melhor Muito obrigado por chegar no sub Chattinger 7, meu truta Muito obrigado Jones SZ E vamos lá Ou eu devo fazer a minha vontade De viver solteiro E pagar o preço Por talvez perder uma mina foda Vou te dar as duas opções Que você me perguntou Eu devo ficar forçado Num relacionamento Ou fazer a minha vontade Então vamos lá Eu devo ficar forçado Ou eu devo fazer Ficar a vontade De ser feliz Orra, cara Capitou? Vai ser feliz, mano É uma puta Duma mancada Com a mina Ah, é uma mina maneira Mas você não tá pronto Então, deixa eu fazer Uma pergunta Pra você Você gostaria Que ela Fizesse Tudo isso Que você tá contando Pra mim Com você É só se colocar No lugar Da outra pessoa A resposta Tem que ser Bateu Claro Sem problema Tranquilo Tudo igual Capitou? Não faça Pro outro Essa é a lei Mais básica E mais importante Do planeta O que não Faça pro outro O que você Não quer que façam Pra você Você quer Que alguém Esteja com você Porque é forçado Está forçado Porque você É um cara Maneiro Ou você Quer que alguém Esteja com você Porque alguém Tá afim De estar com você E se você Tá com a pessoa Forçada Que tá com você Você quer que Essa pessoa Que esteja lá Forçada Com você Esteja pensando Em sair com Deus e o mundo E ficar com toda Outra galera Enquanto tá com você No relacionamento É legal? Você pode fazer Como todos os homens E como a gente Fez a vida inteira Foi assim que Eu fui criado E os homens Do Brasil inteiro Viver assim No relacionamento Querendo sair com Deus E o mundo E saindo com Deus E o mundo E estando no barato Forçado Você quer ser igual Todo mundo Que fazia tudo errado Eu não tô falando Deixa eu até corrigir Eu não tô fazendo Nem tudo errado Mas assim Hoje eu descobri Uma vida Que eu falei Nos ensinaram Tudo errado Eu tô vendo Que viver o barato É totalmente diferente Então é isso É só você Colocar a parada Assim É isso que você Quer pra sua vida Você já sabe Onde vai dar Onde vai dar